Bombarda, começa a tomar notas. Porque o que eu vou fazer a seguir vai ficar escrito na história de Portugal. É que tu definirias o que tu fazes, pá. Facilitador. Eu sei que isso é. Vamos fazer negócios. Anderbal, tu tens uma amiga jovem, isto é não tens. Eres, queres voltar ao Jornal das 8 horas? Nossos políticos vivemos para beijar bebês nas ruas e aparecer na televisão. O Orçamento do Estado é nosso, não é do Patriarca de Lisboa. Claro. Walter? Walter está de volta. Eu vou ao fundo, mas nunca eu sozinho. Grupo de dir. Estiveram em timor a apoiar o processo de independência e fizeram aquilo que mais ninguém achava possível. Noutra vida, noutra época, noutros assentamentos de Estado, podíamos ter sido todos do mesmo partido. Se ele for crucificado na praça pública, apanhámos todos por tabela. Era uma limpeza. Mas terá de ser o Walter. De ali. Não somos nenhum gangsters. Para eu deixar o Alentejo, era preciso que a minha freguesia desaparecesse de repente. Não percebeu aquela parte do... Não me apanha na corrida a Belém, nem morto. Isto é um gajo que nunca mais terá nada na política. O Guimarães tem de mandar neste país. O Manuel Guimarães? Eu fico maluco com isso. O Manuel Guimarães ter-se-á encontrado com a chanceler alemã à margem do Conselho Europeu. Manuel, peço-lhe que fique longe dos holofotes. Portugal precisa de um homem de ação que faça frente aos credores. Portugal não aceitou, não aceita, jamais aceitará ser vítima da arrogância de outros países mais ricos. Diz que quem manda em Portugal é a China, ou sozinha, ou através dos angolanos. É eles que acabam, de agora em diante, toda a gestão corrente da nação. E acha que Portugal aguenta? Aguenta, aguenta. Ponto final, parágrafo. Bombarda. Entra boy, sai boy. Está despedido. E eu? Você tem de ser forte. Tu sabes que vais ser linchado. Isto vem do Ministério Público. Quer dizer que eles sabem tudo ao pormenor. E se alguém se der ao trabalho, de seguir o rasto de certos dinheiros, dinheiros que efetivamente... Que efetivamente... Que efetivamente... Que efetivamente... Que efetivamente... O povo é sereno, isto é só fumaça.